Amantes do Gigante da Colina, preparem-se para uma notícia bombástica que vai balançar o Vasco da Gama. Hoje, temos informações fresquinhas sobre nosso time querido, mas antes de revelarmos o que é, quero pedir a todos vocês que ainda não são inscritos neste canal, que se inscrevam agora mesmo e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe. Essa revelação pode mudar tudo, então segurem-se aí. Agora, vamos ao que interessa. Quem aqui já ouviu falar do habilidoso meio-campista Luciano Vieto? Pois é, ele está sem contrato no mercado, o que significa que está livre para negociar com qualquer equipe. E pasmem, ele está cogitando vestir a camisa 10 do Vasco da Gama. Sim, vocês ouviram direito. As negociações para trazê-lo ao Rio de Janeiro estão a todo vapor, e ele já teve a oportunidade de trabalhar sob o comando do técnico Ramon Dias no Atlético de Madrid no Sporting Lisboa. Imaginem só essa dupla reunida novamente, mas dessa vez defendendo as cores do nosso gigante. As conversas estão rolando há cerca de 20 dias, e Luciano Vieto ficou impressionado com a oferta que o Vasco fez. Ele está disposto a aceitar o desafio de defender a Cruz de Malta. Mas calma, torcedor vascaíno, ainda há uma condição que está impedindo Vieto de embarcar no primeiro avião rumo ao Rio de Janeiro. Atualmente na Espanha, o jogador está aguardando uma decisão sobre seu futuro profissional. E aí vem o suspense, ele discutiu a situação com seu pai, e apesar da proposta ser bastante interessante para o jogador de 29 anos, questões familiares estão influenciando diretamente na decisão final. A esposa de Luciano prefere permanecer na Europa e espera que ele tenha a oportunidade de jogar no futebol espanhol. Agora, meus amigos e amigas, imagina só o que isso pode significar para o Vasco da Gama. Estamos falando de um jogador que já foi campeão em várias ocasiões no mundo árabe, com números impressionantes de gols e assistências. E não podemos deixar de mencionar que ele se destacou no Mundial de Clubes, ficando atrás apenas de craques como Vinícius Júnior e Federico, ambos do Real Madrid. Agora é a hora de vocês, cruzmaltinos, nos contarem o que acham dessa possível chegada de Luciano Vieto. Compartilhem suas opiniões nos comentários, deixem aquele like, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para ficarem atualizados com as últimas novidades. Vamos juntos torcer por essa contratação que pode mudar o rumo do nosso amado Vasco da Gama. Até a próxima, e um forte abraço a todos!